Eu te mostro qual foi a melhor fragrância feminina nacional lançada em 2023. Her Code do Boticário. Vou te contar sobre ele. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Júnior Barreiros, maior referência em perfumaria do Brasil. Quase um milhão de inscritos no YouTube, quase um milhão de seguidores no TikTok, mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Se você gosta de perfumaria, já me segue, porque tem vídeos todos os dias aqui. Her Code do Boticário, a melhor fragrância feminina nacional lançada em 2023. É um frutal amadeirado simplesmente viciante. Ele tem um acorde licoroso de saída. Quando você borrifa na pele, tem uma mistura de licor com vinho, algo simplesmente narcótico. Se mescla alguns acortes frutais muito interessantes, como a nota de pêssego que está presente, amora, cereja. Tem também o lance do cassis, que reforça esse lado vínico da fragrância, com esse cheirinho de vinho. E tudo isso mesclado a alguns acortes florais muito interessantes. Floral branco, de tuberosa, com jasmin, uma base em sândalo, que traz uma cremosidade mais adocicada. Um lado mais ambarado e bem gourmand, assim, na secagem. Gente, é delicioso. É um frutal adocicado, muito sexy, muito sensual, mais propício para uso noturno. Não que você não possa usar durante o dia. Pode utilizar também, não tem problema. Adosando as borrifadas, pode utilizar. E o desempenho é excelente. Tipo de fragrância que todo mundo gosta, que te elogia com facilidade. Sem sombra de dúvidas, é a melhor fragrância nacional lançada em 2023. E você, conhece o Hair Code do Boticário? Deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com geral.